Somos uma comunidade de pessoas intuídas a ancorar a consciência ecossistêmica, que querem cocriar e manifestar a quinta dimensão e além, que se encorajam a expressar suas essências, cultivando o pensar com o coração, que caminham para viver o amor em todas as suas formas. Somos um ninho que acolhe e cultiva novas ideias e iniciativas, para que os dons e talentos de cada um tornem-se presentes para o todo. Que nutre toda a sua comunidade de dentro para fora. Que alimenta a regeneração das pessoas, das relações e do planeta. Que dá à luz consciências despertas a caminho de melhor expressarem o seu ser em Gaia. Que gera soluções criativas para as crises complexas globais. Que cuida de cada um para fortalecer o todo. Pois sabemos e sentimos que somos todos um. Somos um espaço De aprendizagem autodirigida para a transformação individual e coletiva. De ampliação da liberdade, igualdade e fraternidade no mundo. De integração entre luz e sombra. Feminino e masculino. Pais e filhos. Líder e equipe. Público e privado. Curas tradicionais e alternativas. Ser humano e natureza. Espiritual e material. Arte e ciência. Somos uma estrada. Para caminhantes engajados em perceber e revelar o futuro que quer nascer. Para pessoas que potencializam a cura, o amor, a transformação e a alegria. Vamos juntos fazer esta travessia do ego ao eco. Trilhar o caminho da evolução da consciência com paz e leveza. Uma jornada de mais conexão com o nosso eu superior, com os outros seres e com o todo. Vamos dar a permissão para a nossa luz brilhar e expandir. E assim, encontraremos caminhos para conectar propósitos individuais a propósitos coletivos. Vem com a gente iluminar o todo e participar ativamente da manifestação de uma nova consciência. E assim, encontraremos caminhos para conectar propósitos individuais a 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 propós 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 individuais a propós